O que nós vimos hoje aqui, nesse pátio da universidade, eu não sei o nome de quem, mas não pode ser um ser humano normal? Um canalha que coloca um drone pra jogar sujeira em cima de homens, mulheres e crianças que estão aqui, não é um ser humano normal.